Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo insano no canal da Laud, galera, pra quem ainda me conhece, eu sou o Moby Hoje a gente tá aqui com os emuladores e a gente tá reunido pra gente fazer uma parada muito louca pra uma pessoa aí que tá chegando E vai ser, mano, o seguinte, o Jones, pra quem não sabe, ele é o novo, né, portanto da Laud, ele nunca na vida conheceu uma praia Que na verdade é a realidade de muita gente que mora mais no centro do Brasil, né, mano, que não tem praia Então ele nunca conheceu e a gente vai... Você tem um ponto? Gio? Gio? Gio, fô! E mano, seguinte, a gente vai levar ele pra conhecer pela primeira vez Opa! Que pu... é essa, upa? Opa, upa, upa, mano Tá preparado? Ih, que pu... é dele? Tá boa, já fala pra fera, mano Já chegou aqui E aí, ó, que risco O raiva aqui, eu olho pra ele e falo mal, uca que bonito, velho É, ué, pá Dá pra ver essa galera com nada assim, não tá? Jones hoje tá aqui e vai dar um molezinho com a gente, Jones tá preparado? Tá elétrico já, porque tá cedo. Ih, agora fiquei com medo. Nossa, emoção. Aí chegar lá vai colar e vem aqui diante. Deixa o like, Jones vai dar um molezinho com nós dois. Se inscreva no canal e comenta o que vocês acham. Bora pro vídeo e vamos ver o que vai dar. Bora lá. E só Jones, onde você acha que a gente tá indo? Já faz uma horinha que nós tá na pista. Pô mano, então não sei, eu tô... Tem várias imaginações na minha cabeça. E numa fazenda aí... Acho que tá um milho porra. Tá um milho porra, né? Tá um milho porra, né? E pô, tá em repreio disso daí, né? Não, é um lugar que nunca foi, é de janeiro. É verdade. É, ele quer ir. Todo mundo acha que ele é carioca, velho. Eu também achava, mas aí... Não sou novo. Será que a gente já pode revelar a análise? Tô meio ansioso, é bom vocês contarem isso aí. Você vai ficar sabendo só quando a gente estiver mais perto do local aí. A gente revela pra ele onde é que tá aí. É, porque você vai conseguir sentir o cheirinho. Aí vai ficar mais claro. É verdade, vai ter ré. Agora eu acho que é fazenda mesmo. A gente vê só o cheiro do Totó de Cavalo. Que cheiro de carro. Tá indo pro lado de buggy jump? Tô meio de altura, de água, de tudo. Tô meio de água? Ixi, por isso que ele não dá uma banheira. Por isso que ele não dá uma banheira. Por isso que ele não dá uma banheira. Não, mas no bar essas coisas... Ixi. Ah, banheiro tá até verdade, né? Maraca, tá complicando, hein? Pelo caminho que a gente tá fazendo aqui, descendo essa serra. Eu já tô comendo. Eu acho que a Laude tá realizando um sonho da... Ei, f***. Olha o tamanho de esmorra. Pra praia, pra praia. Eu acho que... Praia é rio. 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 Tomando aquele solzinho. Água de coco, água de coco ali. Faltou o principal, fotinha. Fotinha. E aí, qual que é a sua expectativa pra praia? Que você tá aí na primeira vez aí, né meu pitch? Mano... Eu só quero chegar lá. Muito feliz pela Laude estar realizando um sonho desde pequeno. Não que eu seja muito grande. Muito beijo. Mas tu já chegou a encostar na areia pelo menos? Não. Tu já viu a praia? Não. Não? Pessoalmente não? Não. É que eu moro lá no fim do mundo. Aí é bem complicado. Ah, mas normal. Fui conhecer minha primeira praia com 18 anos. Ah, então eu tô mec. Tá mec. Os humilhados você não vai assaltar. Vamos ver a praia. Vamos ver o que vai dar, né? Não, e a Laude apresentando praias. Porque eu fui pra praia a primeira vez. Foi fake pela Laude, né? Que foi pro rio, né? Fui pra gravar pra Laude, aproveitei e fui na praia. Ah, eu lembro, eu lembro. Realizando sonhos. Já que a Laude tava realizando sonhos aí, ó. Me leva pra gringa lá. Não é um sonho meu, mas como eu já estive na Europa. Há um tempo que eu jogava um futebol ali na Europa. Mas se a Laude puder realizar, eu ir pra França novamente. Fico muito feliz. Laude, por favor, férias em Cancún. Mas pede aí também, vai. Laude está no propósito. É isso. Assisti o jogo da Copa do Mundo. É isso. Laude, realiza sonho. Valeu, Playheart. Então, tropa. Agora a gente tá já quase chegando na praia. Quando a gente chegar lá, a gente volta a gravar aí. Mostrar pra vocês mais uns conteúdos da qualidade. Ah, não. O homem vai ter que estar na nadada. E é isso, tropa. Música E aí? Mano, cheguei com 35 minutos de antecedência. Bora, bora, bora. Olha o cheirão de protetor solar que os cara tá. Arruma aí, ó. Bota o arco, bota o arco. Bota o arco, bota o arco. Bota o arco, bota o arco, bota o arco, bota o arco. Aplim, aplim. Cuidado com o raio ouvir. E aí, já veio? Gostou do lugar? Pô, o meu único problema é que até eu chegar no macho, eu morri nessa areia. Pô, mas tá pegado. Tem umas ondinhas da hora ali, né? As formas que tá nadada. Chupando com ele. Mas vale ele pegar o chuparinho agora, velho. É isso, rapaz. Exato. Esse like aí, ó. E hoje, meu parceiro, outro patamar aí o vinho. Bora. Hoje um m****, com certeza. Um m****. Uê, como é, velho? Como é? É consente, né, amigo? Que isso? Mano, essa praia tá meio exótica. Mano, eu nunca vi tanta areia. Calma, os homens tão chegando. Já vai de boca no m****. Opa, a areia agora tá meio estranha, pô. É, a areia tá estranha. Tá nem aqui na areia não, pô. É aqui, ó. Nossa! Agora o arco tá batendo. Quem tá escolhendo o lugar onde vai ficar, tá? Valeu. Bora, o Dionísio? Eu, eu, eu que escolho. Bora, tu que manda. Mas já para aqui, meu. Tem que algum gera. Boa, boa. Cansei. Desafio número um do diário. Vai lá. Agora tampa, agora tampa. Não tampa com essa terra aqui? Não cansarei. Cara tá sujando o j****. Eu falei que não é minha, velho. Tá fazendo m****. Assim não vai, pô. Ai. Fazendo fogo. Mas faz sair fogo do que sair um buraco aí. Segura. Juga. Não sei não. Eu acho que tá bom, hein. É. Mano, na moral, na moral. Pera aí. Segura aí. Segura aí que eu vou fazer isso aqui. Agora ele ficou bolado. Pera aí que flipou. Ah! Calma, pô. Calma, pô. Calma, pô. Ah! Virou uma escavadeira o homem. É que tá a mesma coisa. É a mesma coisa que tá. Eu acho que ele mudou muito ou não. Vai lá, Dionísio. Vai lá, Dionísio. Ah! Primeira experiência do homem é colocar eu pra trabalhar. Como é que é, rapaz? Vamos ver isso aqui, pô. Isso aqui tá meio diferenciado. É pra fazer curar a pereira aí. Tá vindo cedo. Como assim, velho? Ah, por isso que tá duro. Tem água. Caraca. Me matando aqui, cara. O que você não falou antes? O que você não falou antes? Daqui a pouco nós tá... Aí, aí. Rapaziada, já dá pra trabalhar na prática. Precisarem dos meus serviços aí, ó. Tamo junto. Ei, pô. Você vai me levar junto, não, pô. Vamos ver se ela foi. Solta. Ó. Que isso? Ó. Já cansei, já. Já gastei todas as minhas energias. Reconhecer na praia, pá. Que nem no campo eu fazia na Europa. Jogador caro. Pega a visão primeira arte. Primeira impressão do homem na praia. Eu deixo a marca de estrada. Tamo junto é nóis. Passada europeia. E se eu entrar na água e eu caicar nessas ondas aí? Hã? Essas ondas vão me derrubar? Cara, se liga, ó. Quando vem uma onda muito grande... Tu coda. Ou tu pula, ou tu mergulha por baixo. Se tu bater de frente com uma onda grande, ela vai te quebrar no meio e vai te trazer arrastando parede. Sério? É. Mas aqui não parece ter onda muito grande, não. Então tá certo. Então agora ela já pode... É isso. Só isso. Agradecendo ao Lorde aí por estar presente. Os dois suportes foram checar se tá tudo certo pra você entrar. Pedir temperatura da água. Dando couve. A cor da água. Tá tudo certinho. Só entrar. Se tu se afogar, tem três suportes aqui pra te salvar. E aí? Aóa... E aí Segura aqui rapidinho Consegue segurar sem soltar? Já volta aí, já volta pra pegar Mas que porra é essa? Opa! É, pô! Calma! Ai! Não! Pelo amor de Deus aqui custa mais caro que meu salário Tamanho da onda Pega a visão Eu voltei! Pelo amor de Deus Essa aqui é a grande Tela! Onde é que eu tô? Obrigado de Deus! Pega isso aqui, câmera Pega isso aqui, ó Pode deixar ela vir que eu vou boiando Eu vou boiando Vem, parceiro! Olha, olha! Ai! Não vai comprar? Mergulha, mergulha Olha aí, ó Gostei vindo pra praia Águia de coco, pá Vocês que namoram Trazer a gatinha, pá Pra praia Você e ela Aquela aguinha de fogo Pastelzinho de fango Vamo com caipira Caralho O homem vai vir agora todo dia O homem virou praiano Pá, 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 patinha Pega o close Vai! Agora nós vai estar aqui, ó Jogando aquele futebol 3v3 Meu time é eu Mó viseira Nectizada Contra o time ali dos parceiros Se vier na minha Eu vou derrubar na terra Se vier na minha Vai ser zagueiro maluco Não, você é queiro maluco Não torque Não torque Não torque Não torque Não torque No torque Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, cara, vai Aeee Vai Brasil! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Brasil! Gol, gol! Aço! Brasil! 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 Ah! Um a um! Um a um! Um a um! Jogo começou agora! Jogo! 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 Vou deixar jogar, né? Vou deixar jogar! Ó! Deu! Vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Paz, vou, meu! Paz! Brasil! Paz, paz... Paz, 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 paz! Paz, paz! tá aparecendo aquele espetinho de passar na farofa galera seguinte esse foi o vídeo então espero que vocês tenham gostado e você gostou para tudo mas rapaziada não acabou ainda a gente tem mais uma pra vocês o johnny vai ficar boa bem então agora é rolê de patrão a primeira vez eu indo no mar hoje nunca tinha ido como vocês sabem eu moro lá no interior de são paulo tão muito longe do mar só tinha rio meu pai e minha mãe tem negócios as fita de marco primeira vez andando de bosta também mano hoje o dia tá bravo tem mais uma surpresinha também mas você só vai ver mais pra frente pega a visão já estamos chegando aqui estamos chegando aqui outra bosta de carro mano sabia não acho que eu vou me mudar para o jama caminho perto de praia assim deite zinha sem cagato levando ela para a praia a surpresa é que ainda vai ter aquela boia vai puxar gente e o johnny vai ter que ir e aí qualquer coisa segura o joelho e joelho como é que tá a primeira vez andando de lanche o mano então a gente aqui tá tipo é bom mas tu olha bem pro tempo assim então ainda tem destaque né pai o marinheiro ali aquela fera tá passando a confiança de cita burra eu acho que já deu mas como é que como é que faz para o barco boiado é o que sabe explicar é muito complexa para cá ae estamos aqui cala a boca falando galera estamos aqui uma aventura muito boa eu tô falando muito óbvio que tá muito barulho mas eu acho que o johnny curtiu pra caralho com o rolê a aventura então agora a gente tá indo embora porque tá balançando muito e ele falou que é perigoso só que ele falou que tem colete meu deus do céu a gente está indo agora embora para superfície se encontra a areia aí para a gente cruzar automaticamente também a gente vai ficar mais tranquilo porque tá todo mundo muito preocupado muito nervoso eu sou o que estou mais tranquilo mas eles estão preocupados mas é o único que tá de colete mas eu acho que foi uma aventura acho que o Coringa tinha que estar aqui que ia ser o melhor mas é isso ai galera deixa o like johnny gostou uma aventura dessa? rapaziada deixa o likezão inscreva no canal comentem a nós valeu oi